Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras com a nossa série de picolés diferentes. E como vocês estão vendo esse monte de Kit Kats aqui, 4 Kit Kats, nós iremos fazer 4 super picolés de Kit Kats. E aí, como é que vai ser esse picolé de Kit Kats? Será que vai ficar bom, galera? Eu sou fã de Kit Kats, então com certeza deve ficar bom. Então, se vocês estão curiosos para saber como vai ser esse picolé de Kit Kats, deixa logo o likezão aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de mandar sugestões para a gente nos comentários, beleza, galera? Então, sem mais delongas, me siga no Instagram também, porque eu posto fotos lá, então é nóis. Converso com vocês, então é nóis, vamos lá. Primeiramente, nós iremos começar aqui fazendo o picolé de Kit Kats. Vamos abrir aqui o nosso Kit Kats. Espero que não esteja mole. Tá, não tá mole. Aqui temos 4 barrinhas de Kit Kats. Nós iremos quebrar as barrinhas de Kit Kats e colocar no nosso aqui, entendeu? Vai lotar aqui, ó. Vixe, o resto a gente come, claro. Funciona assim, aqui. Vamos colocar, ó. Vocês viram que não deram, né? Então, vai pra mim. Vamos lá. Colocando um pouquinho de leite. Até preencher todas as lacunas. Ok. Agora, tampinha do Kit Kats. Tampinha do picolé. Preciso de você aqui. Opa. Tem que ser certinho aqui. Ok. Opa, não, não ficou certo, não. Calma aqui. Ela não quer entrar aqui. Ó. Agora foi. Próximo. Vamos abrir aqui. Vamos lá, abri. Abri aqui. Tá um pouco mole. Esse aqui tava no calor, mas faz parte, né? Se é mole, é porque vai derreter, então. Vamos lá. Tá mole. Vamos, mais um pouquinho aqui. Quebrando uns pedacinhos de Kit Kats. Vamos lá. Mais um pedacinho. Pronto. Galera, eu vou lavar minha mão rapidão aqui, porque esse tá mole, então. Tem que acabar sujando aqui essas. Já sabe. Tá bom? Me desculpe o inconveniente, mas... Vamos lá. Coloca o leite. Mais um pouquinho de leite até preencher tudo aqui. Ok. Vamos colocar aqui a tampinha. Ok. Próximo. Próximo Kit Kat. Vamos lá. Esse daqui já tá mais... Tava no congelador. Aquele lá não tava. Então não teremos mais problemas com aquilo. Eu espero. Toda vez é isso. Vamos lá. E aqui. Sai, sai. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Pronto. Vamos lá. Completa. Completa com o nosso leite. Ok. Galera, se você tá assistindo essa parte e não pulou nenhuma, comenta assim. Eu faço parte da turma do Kit Kat. Se você faz parte da turma do Kit Kat, comenta aí e mostra que você tá assistindo todas as partes do vídeo e não pulou nenhuma etapa. Ok? Certo. E agora, iremos para o último picolé. De Kit Kat, beleza? Vamos lá organizar aqui. Abrindo todos os Kit Kat. Vamos lá, vamos lá. Muita calma nessa hora. Quando a vontade de comer os picolés, né? É maior. Você está ansioso e quer fazer rápido para congelar rápido e para provar rápido, né? Eu sou assim, galera. Eu sou viciado em chocolate. Então vamos lá. O último, a último negócio de leite. Vamos completar aqui. Um ficou de fora. O que acontecerá com esse que ficou de fora? Você vai... Acho que eu coloquei demais, galera. Vai. Pronto! Então, galera, agora nós iremos levar para o congelador e eu volto quando estiver pronto. Beleza? Até. Então, galera, depois de algumas horas, o nosso picolé de Kit Kat está pronto. Vamos ver aqui o resultado dele. Vamos colocar aqui no nosso recipiente para a gente ver se ficou bom ou não. Espero que tenha ficado bom o nosso picolé de Kit Kat. Vamos ver, galera, como que ficou. Coloca um pouquinho aqui para a gente ver se tira ou não. Vamos lá. Agora nós iremos tirar o nosso picolé de Kit Kat. Vamos colocar aqui no nosso picolé de Kit Kat. Olha, galera, nosso picolé de Kit Kat aqui. Dá para ver que essas partes aqui vão totalmente Kit Kat aqui. Kit Kat aqui. Vamos colocar aqui no nosso recipiente, na nossa coisa. Vamos provar. Bora abrir esse outro. Acho que precisa colocar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Colocando mais um pouquinho ali na nossa água. Vai lá. Vamos lá. Deixa eu colocar a abrinha mais essa aqui. Vamos lá. Uou, muita calma nessa hora. Olha, um Kit Kat aqui. Vamos ver do outro lado. Kit Kat. Kit Kat em todo lugar. Vamos para o outro. O outro. Vamos lá. Mais um pouquinho na água, mais um pouquinho na água. Vamos lá. Uou, mais Kit Kat. Kit Kat aqui, Kit Kat aqui. E vamos para o último. Vamos ver se vai sair. Uhul. Olha esse aí, galera. Muitos picolés de Kit Kat aqui. Olha como é que ficou. Cada um é diferente porque tem um Kit Kat em algum lugar. Aí você morde e tem vários Kit Kat em outros lugares. Então, primeiramente, eu vou tirar aqui a foto da nossa thumb. E depois, quando eu voltar, eu irei provar para vocês e mostrar o recheio do nosso picolé de Kit Kat. Ficou muito gostoso. Então, beleza. Já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Agora, galera, irei provar o nosso picolé de Kit Kat. Vamos ver aqui, ó. Essa parte de aqui, ó. Já tem uma partizinha em cima. Então, eu vou morder e bora ver. Quando você morde, olha aqui, ó. Os pedacinhos de Kit Kat dentro. Ficou muito gostoso, galera. Muito. Olha. Muito gostoso. Hum. Bom. É que o picolé é lotado de recheio, galera. Ficou muito bom. Tipo, tem as partes de leite, que são brancas, mas também tem os recheios do Kit Kat. Ficou uma delícia. Vamos ver aqui o outro. Vou morder também esse daqui. Vamos ver. Olha. Muito bom. Ficou muito, muito refrescante, galera. Um dos mais gostosos que eu já fiz. Então. Calma. Ok. Eu tô comendo ainda. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Inscrever no canal. Ativar o sininho. E me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição. Um abraço e até a próxima. Falou.